Vamos voltar com o Alfredo que está ao vivo nas ruas de Três Lagos, agora para falar de uma prisão de um homem de 22 anos por desobediência. Adivinha, o que eu falei agora em apouco sobre a Avenida Jarin Mercante? Precisa de respeito na legislação. Adivinha o que o bonitão estava fazendo? Empinando moto. Nesse pódio, a força tática viu e abordou ele. Foi isso mesmo, Alfredo? É, Israel, a polícia estava fazendo rondas ali no Jardim Primaveril, conhecido como Alvorada, parte do Alvorada por muitos, quando os policiais se depararam com duas pessoas em uma moto, uma CG Titan Start 160. Em determinado momento, o piloto da moto empinou a moto, manobrando ali somente com a roda traseira e com garupa, como se não se importasse com a presença dos policiais. Policiais disse que deram um sinal sonoro para que o mesmo parasse a moto, não obedecendo e acelerando, iniciando a perseguição. Durante alguns minutos foi feito esse acompanhamento tático por parte da polícia militar, até que conseguiram fazer abordagem dessas duas pessoas que estavam na moto. O garupa, como era passageiro, não tinha nada de ilícito, foi liberado. Já o piloto da moto, o homem de 22 anos, foi preso por desobediência, que é crime, e foi autuado por várias infrações de trânsito, como manobra perigosa, desrespeito às sinalizações de trânsito, atravessar a preferencial, atravessar sinal vermelho, andar com a velocidade acima do permitido para a via, andar sobre a calçada contra a mão, o sentido contrário da via. Enfim, foi uma infinidade de multas para esse homem de 22 anos aí, que tentou fazer graça na frente da polícia militar. A Força Tática conduziu o homem de 22 anos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência. A equipe do Pelotão de Trânsito foi chamada para comparecer no local e fazer o auxílio à ocorrência, onde foi feito aí as multas pertinentes às infrações relatadas pelos policiais da Força Tática para o Pelotão de Trânsito fazer essa autuação, e o veículo, a motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do Detran. Após prestar esclarecimentos, o homem foi autuado e liberado para acompanhar ao processo em liberdade. Já o garupa não precisou ser levado, que não tinha nada de irregular com ele, e ficou aí a dor de cabeça e as multas para esse homem de 22 anos, que vai ter que responder esse processo, além de pagar as multas de trânsito, a qual foi imputadas a ele devido a essa irregularidade de trânsito cometida durante essa madrugada ali no bairro Jardim Primaveril, Israel.